Estou aqui na rua Morro do Espia, número 7472, tem coisas que só vem mano, dá uma olhadinha nesse asfalto, vou mostrar pra você a situação dele aqui ó, e ali ó, olha o buraco, asfalto danificado Com buraco na via, danificado e com buraco na via Esse vídeo é um ofício, eu estou mostrando pra você que vereador não faz obras, eu quero a sua indignação com essa situação Se indigne com isso Eu não posso culpar a prefeitura, aqui o cidadão é que tem que fazer a sua parte, porque se ele não faz a sua parte, a prefeitura também não faz Mas o fato é, está totalmente danificado